Na aventura de hoje, o nosso querido amigo, Pocky Pedro, vai acabar aplicando uma vacina do piso no nosso querido herói, Incrível Hulk. Sendo assim, ele vai ficar super, muito, mega pisoteador e esmagador, e vai querer esmagar a família do Homem-Aranha inteira. Será que ele vai conseguir fazer isso, ou será que eles vão conseguir se defender? Fica no vídeo até o final pra acompanhar essa história, e bora lá! Ai, é, tá passada, bicha, eu tô aqui, e hoje eu vou aplicar a terceira dose nos super-heróis. Quem que eu vou aplicar primeiro? Ai, eu tô vendo aqui, ó, esse grandão verde acabou me tirando todo o fôlego. Ai, ai, respira, 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 mora, respira. Ai, eu vou aplicar a terceira dose da Pfizer, tá passada, no Hulk, haha. Ah, mas tá que antes eu vou dar uma batizada nessa vacina. Deixa eu pegar a maletinha que tá a vacina aqui, ó. Ah, aqui, aqui, o Heavy Gaze, a pro... Sai da minha... Ó, Samu! Jorge e Matheus, para com isso! Ah, Jorge e Matheus, caralho, tá falando besteira no trabalho? Toma, toma! Eu não quero que vocês falem besteira, muito menos perto de mim. Vem, vem, vem! Agora eu vou batizar a vacina do Hulk e todos vão saber, ele vai sair pisando em geral. Eu vou dar uma vacina, uma, uma, uma batizadinha, vem aqui, ó. Vem aqui, vou dar uma mijadinha, haha. Pss, 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 pss. Oh, que Pedro! Ele vai vacinar o Hulkzão. Ha, 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 ha! Cheguei com a vacina! Pera aí. Ha, ha, ha! Cheguei com a vacina bem aqui! Agora eu vou dar um dado tranquilizante no grão da olhão que ele vai ficar louco. Terceira dose! Ai, pode, pode, bicha! Ah! Ah! Hulk sentir picada na cobrinha. Ai, dor de cabeça. Muita dor de cabeça. Quer saber? Hulk quer pisar em vagabundo. Hulk quer dar super pulo e cair na cabeça de otários. Ha, ha, ha! Vem! Ai, ai, que doideira! Essa terra tá muito ruim, tá sem nenhuma minhoca, não dá pra plantar nada por aqui. Porcaria! Ai, eu sabia que não valeria a pena. Eu tava escutando... Ah, o meu sentido da lua tá pitando. Filho! O que que houve, filho? Papai! Eu tô no meio do modo, se esconde, se esconde! Por que que eu vou me esconder, filho? Me esconder do quê? Papai, você não chame da notícia! Que notícia, filho? O Hulk, aquele clandalhão veidão, tá pisando em todo mundo. Eu tô com medo que ele pise na minha cabecinha e me esmague. Calma, filho. Eu nunca deixaria o Hulk pisar em você. Mas por que que ele tá pisando em geral? Ele ficou maluco de novo? Papai, eu não sei. Ele deve ter ficado doidão. Quem é saber, eu vou pra casa antes que ele pise em mim. Filho! No sentido do aranha tá acionado. Tá, eu acho que eu vou ter que procurar esse tal de incrível Hulk. Ele deve tá logo por aqui. Deixa eu pegar aqui o meu aranha móvel aqui. Beleza. E agora eu vou atrás do Hulk pra saber o que deve ter acontecido com ele. Ai, mas que porcaria. Será que ele já tomou a vacina? Isso é algum efeito colateral da vacina que ele tomou? Eu não faço ideia, homem-aranha. Eu só sei que o negócio tá ficando pegado. Galera, se vocês gostam do canal Brick Games, vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no canal, beleza? Porque tem três vídeos super legais todos os dias pra vocês darem muita risada junto com a gente aqui. Então agora, bora ver o que que o Homem-Aranha vai fazer com esse Hulk pisoteando em geral. Ai, ai. Hã? Hulk? Hulk esmaga, smash. A gente esmagou a cara, fulheu, vacilão. O que que tá falando? Aranha. Hulk quer esmagar tudo e principalmente aranha. Você não vai esmagar nada e não vai pisar em ninguém. Eu não vou esmagar, sim. Vou sair esmagando a cidade e depois esmagarei você. Hulk, volta aqui, Hulk. Joga, dragão, pode ser. Ele vai se lá, sim. Hulk esmaga, smash. Nossa, ele tá pulando. Nossa, cada pulo que ele dá e bate no chão dá um efeito sonoro de terremoto, mané. Hulk smash. Olha isso. Volta aqui, Hulk. Hulk smash. Joga aqui que ele tá muito louco. Ai, ai, ai. Caramba. Volta aqui. Nossa senhora. Hulk. Nunca. Agora próximo ser Homem-Aranha. Smash. Volta aqui. Não. Vai tomar a bazuca. Vai tomar a bazuca. Toma. Vai, smash. Ai, raiva. Toma. Nossa, o Hulk tá explodindo todos os escravos. Explodindo todos os escravos. Nossa, olha isso. Nossa. Hulk, volta aqui, Hulk. Hulk smash. Toma. Não, Hulk. Nossa, olha isso. Nossa, mãe. Eu vou esmagar você agora, Homem-Aranha. Não. Hulk esmagar Homem-Aranha. Hulk esmagar agora, PP-Aranha. Não. Meu filho, não. Ah, Hulk não saber controlar paraquedas. Ai, muito pequeno para Hulk. Hulk, coisa grande. Não, como que Hulk achar Bebê-Aranha? Ah, mas que dia maravilhoso esse aparelho. Ah, Hulk? Ah, era você que Hulk estava procurando, pestinha. Você caiu logo em cima do meu telhado, vagabundo. Ah, pisoteio. Hulk esmagar. Hulk esmaga. Não, Hulk, eu vou falar para o meu pai, macabundo. Seu pai já está esmagado. Errou. Não pisa em mim, não pisa em mim. Hulk, não pisa em mim. Ah, vem aqui, amiga. Toma. Eu vou chamar o Maurício Moura para me ajudar. Maurício, por favor. Ah, volta aqui. Hulk esmaga. Hulk esmagar sua mãe. Ah, não, minha mãe não. Ah, 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 ah. Toma. Ah, Hulk esmagar toda a família, aranha. Ai, ai, mas que dia maravilhoso. Ah, e aqui veio o Hulk. Olá, Gwen Stacy. Ai, Hulk, você tem visto o Homem-Aranha? Ele está me dando uns perdidos por aí. Você está... Eu estou a tal de ravena, sabe? Eu estou ficando... Ah, eu sei. Onde ele está? Eu tenho um pouco do sangue dele nos meus pés. Mas são os pésões, é? Isso. Hulk esmagar. Ah, não. Agora, por favor. Por favor, Hulk. Ai, não me pegue, não me pegue. Ah, 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 Hulk esmagar toda a família aranha. Agora, Hulk irá atrás de tia Gwen, tia May. É, galera, o vídeo de hoje foi um dos mais tristes da minha vida. O Hulk pisou na família do Homem-Aranha. Mas, acontece, eu espero que vocês tenham curtido. Eles vão ficar todos bens, porque eles têm poderes de Homem-Aranha. E depois o Sr. Stark se lida lá com o Pock Pedro e com o problema de pisoteação do Hulk. Tamo junto e até a próxima brincadeira no canal Brick Games. Tchau!